O governo do presidente Bolsonaro vai lançar uma campanha para divulgar o que eles dizem que são as realizações do Bolsonaro nas várias regiões do país. A campanha vem meio a calhar, né, Barão? Porque no ano que vem nós temos eleições municipais em todo o Brasil e, obviamente, o presidente vai ter um peso e quanto mais as pessoas receberem mensagens do que ele está fazendo nos lugares onde elas vivem, em cada uma das regiões, é melhor, né? De qualquer forma, vai ser uma campanha customizada, portanto, ou seja, dirigida para cada região, com obras de realizações em cada estado e um slogan próprio para cada lugar. O slogan geral vai ser aqui é Brasil e depois vem o nome do estado ou vice-versa. Então, por exemplo, aqui é São Paulo, aqui é Brasil, aí mostra lá as obras de São Paulo. Aqui é Rio de Janeiro, aqui é Brasil, aí mostra lá obras do Rio de Janeiro. Aqui é Bahia, aqui é Brasil e assim por diante em todos os estados. A campanha, Barão, ela deve custar 40 milhões de reais e vai ser feita pela agência INBS que venceu essa concorrência para fazer essa campanha. O presidente Bolsonaro, Barão, como outros presidentes, aliás, ele reclama muito que as obras que são feitas nos estados e que têm participação do governo federal não têm plaquinha, não têm o símbolo do governo federal, não têm o crédito para o governo federal só para as administrações estaduais. Já houve até polêmicas grandes, né, Barão? A gente se recorda daquela inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, na Bahia, você se lembra, que foram investidos 106 milhões, né, 75 milhões do governo federal e 31 milhões do estado. E o Bolsonaro foi, foi para o Twitter dizer que a obra era dele, etc., foi lá fazer a festa. E o governador da Bahia, Rui Costa, não gostou do formato restrito da festa, não foi na festa, fez uma outra festa depois. E opositores lembraram que todos os recursos do governo federal tinham sido repassados antes, pela Dilma Rousseff, pelo Michel Temer, que o Bolsonaro não tinha nada a ver com aquilo, ou seja, uma briga grande em torno da paternidade daquela obra. E o fato é que agora o governo quer reforçar a sua marca, quer reforçar a sua presença nas regiões para, obviamente, melhorar a sua imagem, a imagem do governo, mostrar que o governo faz algo. O presidente Bolsonaro, né, Barão, vem caindo ali nas pesquisas, é importante esse tipo de comunicação para o governo, embora ele se mantenha forte ali no seu patamar de 30%, mas o fato é que há essa preocupação, há essa atenção e, portanto, há essa locação de recursos, 40 milhões, para que seja feita essa campanha regional, Barão, por todo o país.